Entrai, pastores, entrai, o rei de futebol sagrado, a lua é o Deus querido, com as marinhas deitado. Entrai, pastores, entrai, o rei de futebol sagrado, a lua é o Deus querido, com as marinhas deitado. Entrai, pastores, entrai, o rei de futebol sagrado, a lua é o Deus querido, com as marinhas deitado. Com tosse, numa igreja, amanhã, noite, canto ao cabo, já nasceu o Deus querido, vamos todos adorar. Com tosse, numa igreja, amanhã, noite, canto ao cabo, já nasceu o Deus querido, vamos todos adorar. Bendito ou pago seja, o sagrado nascimento do menino Jesus. O sagrado nascimento do menino Jesus, do menino Jesus. O fogo da sua chama, ele nos abraça de amor e nos sirva de luz. Bendito ou pago seja, o sagrado nascimento do menino Jesus. Bendito ou pago seja, o sagrado nascimento do menino Jesus. A Mãe do Nosso Senhor, do nosso Deus Divino, do nosso Deus Divino Ao cantar do galo, nasceu em Belém, o Deus Redentor para a Nosso Mãe Nasceu um perigo, ao cantar do galo, disseram os anjos, vamos adorá-lo Ao cantar do galo, em Palha aceitado, está o Deus Menino, Jesus adorado Já cantou o galo, que lindo Natal, que dia tão belo, não há outro igual Pois dá vida e luz, pois estás alegria, Deus já está nos braços da Virgem Maria Pois todos adorei o vosso Redentor, rezei-lhe por nós e por nosso amor Os anjos já cantam todos ao perfil, já nasceu Jesus, rei-o de magia Deitado em Palha, cheias de pobreza, já dá o Deus Menino, o rei da beleza Ave Maria Ave Maria, aveia do rio, levando os caminhos, gelota de frio Os filhos dos homens, em Belém, o rei da beleza E vos, meu menino, em Palhas deitado Em Palha deitado, em Palha esquecido Filho de uma rosa, de um trago, que estava Maria Ave Maria, aveia do rio, lavando os caminhos, gelota de frio Só tenho para oferecer-vos, a alma que vos quer bem Vim de cantar ao bem-vindo, não há uma dor para mais ninguém Nasceu, 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 o Deus apastorado Com passo apressado, corremos a do lei Para ver o menino, filho da Virgem Mãe Filho da Virgem Mãe, Virgem Mãe Era meia noite em conto, quando o menino nasceu São José se levantou, e mamãe acende Nasceu, 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 o Deus apastorado Com passo apressado, corremos a do lei Para ver o menino, filho da Virgem Mãe Filho da Virgem Mãe, Virgem Mãe Vierão os santos reis, na terra do Oriente Adorado, Deus apressado, Senhor Deus, Senhor Deus Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus Nasceu, 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 o Deus apastorado Com passo apressado, corremos a do lei Para ver o menino, filho da Virgem Mãe Filho da Virgem Mãe, Virgem Mãe A senhora da saúde, cada vez está mais bela A senhora da saúde, cada vez está mais bela Tem agora o mar de azul, que lhe proibirão de castelo Tem agora o mar de azul, que lhe proibirão de castelo Tchau, os passarinhos cantam por cima da peste cana Tchau, os passarinhos cantam por cima da peste cana Tchau, os passarinhos cantam por cima da peste cana Tchau, os passarinhos cantam por cima da peste cana Tchau, os passarinhos cantam por cima da peste cana Amém. 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 Amém.